As temperaturas caíram no estado de Rondônia, fizeram aí até agora dois dias de muito frio. Aqui no município de Rolim de Mora não é diferente e com isso também aumentou-se a procura por casacos, blusas, enfim. Mas não foi só isso não que teve aumento na procura não. A procura também por achocolatados, também teve uma procura muito grande. Para aquelas pessoas que gostam aí durante a noite fazer, um chocolate quente, um cappuccino, também teve essa oportunidade nesses dias. A gente vai conversar com a Laine, que é aqui da Fagote, que vai falar um pouco mais para a gente que está em casa acompanhando a programação, como que foi essa procura. E também ensinar você que está em casa a fazer aí um bom cappuccino, tá bom? Teve sim um aumento bem significativo a procura por chocolate essa semana. Inclusive, separei aqui uns produtinhos para mostrar que aqui na Fagote vocês vão encontrar tudo o que precisa para adoçar um pouquinho a vida nesse clima fresquinho. Então, aqui a gente tem chocolate para o cacau em pó, tem o Nesca, o Todd, o leite você também vai encontrar aqui para fazer aquela chocolatada cremosa que o pessoal gosta de fazer, com amido de milho, creme de leite. E também vocês vão encontrar aqui o café solúvel e o açúcar para fazer o cappuccino. E é uma receitinha bem simples, que fica muito gostosa e vale a pena fazer. Só acrescentar um sachezinho de café solúvel, a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de água morna. Bater na batedeira até dar o ponto. Beleza, fica uma delícia e vale muito a pena fazer. Você, por exemplo, fez, né? Fiz, ficou muito bom e rende, tá? Se você for uma pessoa sozinha, assim, ou para a família, para a família é ideal que faça um sachezinho, que rende bastante, né? Mas é para o casal ou para você sozinha, faz metade, porque rende muito mesmo, tá? Garanto para vocês. E o pessoal está aproveitando esse friozinho aí, né? Uns gostam, outros não, né? Mas a gente vai levando aí. Está acabando já também, né? Será? Olha, dizem que a temperatura vai ficar até o domingo, né? Eu espero, porque eu gosto de frio, né? Ainda tem cappuccino lá em casa, eu vou passar o resto da semana tomando. Obrigado. Obrigado.